Olá, como vai? Aqui Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Em novembro de 2016, vários dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro foram alterados, entre eles, o que dispõe sobre o limite de velocidades máximas em rodovias. Agora, as rodovias tiveram uma alteração significativa, que vou deixar no card acima, para que você possa acessar. Contudo, as estradas, que são as vias rurais não pavimentadas como esta aqui, não sofreram quaisquer alterações. O que vale é o que está disposto na placa de velocidade máxima. Se aqui houvesse uma placa de 10 km por hora, a velocidade máxima seria de 10 km. Se houvesse uma placa de 40, obviamente seria de 40 km por hora. Contudo, quando não se encontrar placas de velocidade máxima, algo facilmente percebido, a velocidade máxima nas estradas continua sendo de 60 km por hora. E quem não cumprir, pode sim ser fiscalizado, inclusive por equipamento de fiscalização eletrônica. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, que a gente tem vídeo duas vezes por semana. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho